Entre os participantes do evento está o ministro da Saúde da República Democrática do Congo, o subsecretário-geral para assuntos humanitários e o coordenador para a resposta de emergência ao ebola nas Nações Unidas, representantes e ONGs. Na abertura do evento, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a identificação de um caso da doença na cidade congolesa de Goma pode ser um divisor de águas na epidemia. O chefe da agência disse que por essa razão ele decidiu reunir o comitê de emergência o mais rapidamente possível para avaliar a ameaça deste novo desenvolvimento e receber assessoria em relação ao assunto. A cidade de Goma é um importante corredor de trânsito onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Oeka é um importante corredor de trânsito onde vivem mais de 1 non-BRAIS. A CIDATICA A CIDATICA Obrigado.